E ó, mudando de assunto, porque tá chegando a hora da estreia do América na Série C do Campeonato Brasileiro, depois de seis anos. O Alvi Rubro enfrenta o Ipiranga amanhã na Arena das Dunas. Vai ser o primeiro jogo também de Thiago Carvalho como técnico do clube. Esse período de treinamento lá no CT do Retro foi muito proveitoso, muito positivo, né? Aumentou muito o nosso nível de trabalho, né? Foi uma concentração, literalmente, né? Nós ficamos ali durante nove dias, tendo uma boa condição de trabalho. Os campos excelentes, né? Alimentação, dormitório. Toda condição foi dada para que a gente desenvolvesse o nosso trabalho. Chegada do nosso treinador, um novo estilo de jogo, um novo conceito de trabalho. E a gente pôde, durante esse pouco tempo, trabalhar muito, né? Trabalhar bastante. Acho que foi o suficiente para a gente entender o que ele pretende, o que ele quer que a gente desenvolva dentro do campo. E eu acredito que já na nossa estreia, já nos próximos jogos, a gente já consegue ter uma cara, né? Ter uma ideia de jogo formada para que a gente alcance os resultados que são muito importantes para nós. Verdade, né? Essa estreia em casa do América vai ser muito importante. A torcida vai poder matar um pouquinho a saudade, né? Afinal, faz bastante tempo que a torcida não acompanha um jogo oficial, principalmente a volta, né? O retorno da Série C, que era tão esperado do América. E a gente vai conseguir ver um pouquinho qual vai ser o estilo de jogo aí do técnico Thiago Carvalho. E a gente vai conseguir ver o estilo de jogo aí do técnico Thiago Carvalho.